Bear Grylls está morto? Porque acabou de aparecer uma foto no Google e eu não sei se é verdade. Esse é o comentário aí da nossa inscrita Duda Gacha que me fez essa pergunta. E aí a gente vai tentar desmistificar. E se você está a fim de saber se é verdade ou não é verdade, continua aqui no vídeo que a gente vai desenrolar essa história pra você. Fala gente, é isso aí. Estamos chegando a 2 mil inscritos e pra mim é uma grande satisfação, é uma grande honra ter você aqui comigo, ter você aqui conosco. A gente está devendo pra vocês aí os vídeos da Casa na Árvore, mas é porque está acontecendo um muito imprevisto. Quando não é com o Emerson é comigo, quando não é comigo é com o Emerson. E aí fica nesse impasse da gente não conseguir um dia, um tempo pra gente gravar. Mas a gente vai gravar, ter um pouquinho de paciência. Então dados os recados, vamos pro vídeo, né? Ah, e também pra você se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos. E aqui na descrição do vídeo também vai estar o link dos nossos apoiadores, Casa do Tereré, Ralei Camisetaria, Macenaria Dourado, Laticínio Formoso. Você pode dar uma conferida aí nos produtos de cada um deles aí, qual melhor pra você, beleza? Então eu vou passar aqui o print da matéria aí do aglomerado falando sobre isso. E você acompanha junto comigo. Morreu o britânico Edward Michael, o Bear Grylls do programa de TV a cabo, A Prova de Tudo? Um boato sobre a morte de Bear Grylls, apresentador do programa A Prova de Tudo, foi compartilhado por inúmeros fãs do documentário. Será que ele morreu mesmo? O homem que retratava viagens pelos destinos mais inóspitos e selvagens do planeta, buscando sempre o perigo, pode ter falecido nessa semana, segundo informou um site mexicano. Segundo o site Página de Notícias, Grylls estava na cidade do México para gravar o seu próximo documentário e morreu após participar da rotina da população do país da América do Norte. Porém, tudo isso é uma grande brincadeira de alguns sites de notícias, visto que retratam que o ator não poderia sobreviver com um salário pago pelo governo. Bom, como a gente pode ver aí, é só uma brincadeira, né? Aqui, se você ler a matéria até o final, vai estar dizendo que o Bear Grylls morreu de fome por não conseguir sobreviver com o salário mínimo pago pelo governo mexicano e agora surgiu também pelo governo do Brasil. Então, isso é só um boato. Mas tem outra matéria aí também, da G1, que fala sobre o Bear Grylls, né? Que falam que ele rompeu com a Discovery. Também vou postar aí pra você o print, você fica ligadinho. Se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com os amigos, né? Quanto mais pessoas souberem esse assunto, melhor pra gente. Então, vamos que vamos. Bom, na matéria já é do G1, está dizendo que a Discovery rompe com o vínculo com o apresentador de a prova de tudo. A decisão foi tomada após o Bear Grylls se negar a participar de novos projetos do programa. Ele mostrava técnicas de sobrevivência e em ambiente hostis. O canal americano Discovery Channel encerrou o vínculo com o britânico Bear Grylls, apresentador do programa de sobrevivência à prova de tudo, por disputas contratuais, informou nesta terça-feira a revista The Hollywood Report. Segundo essa publicação, o Discovery tomou essa decisão depois que Bear Grylls se negou a participar dos novos projetos com as quais aparentemente havia se comprometido. Desde o lançamento de prova de tudo, em 2006, Grylls, de 37 anos e ex-membro das Forças Armadas Especiais do Reino Unido, se transformou em um popular rosto das telinhas graças às suas aventuras, nas quais era exposto a situações perigosas com o objetivo de mostrar técnicas de sobrevivência em um ambiente hostil. Cada capítulo de sua última temporada conseguiu uma média superior a um milhão de espectadores e Grylls soube aproveitar a sua fama para assinar diferentes acordos comerciais lucrativos que o levaram a publicar dúzias de livros, muitos deles guias de sobrevivência, e também a ser a imagem de produtos. A série A Prova de Tudo conta também com seu próprio videogame, aplicativo para telefone e celulares, até mesmo uma linha de roupa própria. As memórias de Bear Grylls, Moody, Swat and Spir, Lama, Suor e Lágrima em tradução livre, são um sucesso e de vendas no Reino Unido e na Austrália, e chegarão aos Estados Unidos em maio. O momento mais polêmico da carreira televisiva de Grylls foi quando em 2007 foram divulgadas imagens de como era produzido A Prova de Tudo, se evidenciaria que o programa era uma montagem que fazia os espectadores acreditarem que Bear Grylls era realmente abandonado para sobreviver na natureza, quando na realidade passava a noite em hotéis. Apesar dessas revelações, Grylls e sua equipe continuaram fazendo o programa com sucesso e optaram por serem transparentes a respeito da realização da série e incluir em cada temporada um resumo sobre como gravavam as suas aventuras. A sexta temporada de A Prova de Tudo encerrou suas gravações no último mês de agosto. Então vocês viram aí que tudo aconteceu aí em volta de Bear Grylls. Bear Grylls não morreu, porém perdeu o contrato com a Discovery, né, por disputas contratuais, né, por não foi dispensado pela Discovery. Mas é isso aí galera, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, deixa... vamos aí alcançar o mais número de pessoas para estarem junto conosco, né, obrigado a você que se inscreveu, a nós chegarmos aqui a 2 mil inscritos, nossa próxima meta é 3, nossa próxima meta é 4, na outra meta é 5, na outra é 6, 7, 8, 10, 100 mil e assim que se Deus permitir a gente vai chegar longe e você aí é o nosso convidado a nos ajudar a realizar os nossos sonhos que é produzir para vocês. Um abraço aí para todos os inscritos também, para todas aquelas pessoas que gostam do nosso canal, do nosso conteúdo, valeu. E para você também que comenta, que deixa deslike, valeu para você também, pelo menos você está assistindo, pelo menos um pouquinho. E é isso aí, valeu galera, beijo, fica com Deus, abraço, fica com Deus, tudo de bom para você, fica com Deus e que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe e te dê muito, muito, muito mais para você, beleza? Então vamos que vamos.